Bater bola, driblar, quem sabe um dia ser atleta? O que é que é ser jogador de futebol aqui? O objetivo do projeto de inclusão pelo esporte, o PIP, não é tornar esses meninos profissionais, mas fazer do futebol uma fonte de aprendizagem. A gente preza e cobra também de vocês os estudos. A maioria quer ser jogador de futebol. Aí vai lá dar uma entrevista na televisão e aí vai falar errado, não é? O PIP, que começou em maio de 2014, é um projeto de extensão fruto da parceria entre o IFSC e o Instituto Nexera. Foram demandas que a gente sempre discutia com a comunidade aqui do nosso entorno de oferecer atividades esportivas. Esse ano foi assinado um termo de cooperação técnica entre o Instituto Federal e o Instituto Nexera e desse termo de cooperação saíram esses projetos. Hoje a parceria do Instituto Nexera com o IFSC é na gestão do projeto, do programa de inclusão pelo esporte, a contratação dos educadores, toda a organização das turmas e horários, verificar se a demanda, se o nosso público está sendo atendido, a participação deles. A gente faz toda a parte de acompanhamento do projeto. Além do futsal, o projeto também oferece aulas de atletismo e vôlei. O PIP é voltado para crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos da comunidade externa, preferencialmente moradores do entorno do Campo Florianópolis, e que sejam estudantes da Rede Pública de Ensino de Florianópolis. E também temos vagas abertas para nossos alunos do IFSC. Quem tiver interesse pode se inscrever para as três modalidades. No atletismo e no vôlei, existem vagas em duas turmas no período da tarde. Já no futsal, as vagas disponíveis são para o período da manhã. Pode procurar a recepção aqui do Campo Florianópolis ou entrar em contato com o Instituto Nexera diretamente.